Parar gravação de vídeo Pessoal, bom dia Eu, Alberto, aqui novamente Eu quero falar um pouco de substrato Para Para os orquídeos Tanto Cachepô, quanto vaso Quanto tronquinhos Tá Aqui está só Um restinho, porque eu estou precisando de fazer mais Caco de tijolo Brita E carvão Esse aqui é o resto que sobrou no saco Eu estou precisando de peneirar ele e preparar mais Com esse aqui um pouquinho Sempre bem moidinho Fica bonitinho, não fica uns pedaços muito maior Às vezes eu costumo usar maior Porque às vezes eu vou usar no Cachepô, para não vazar, eu costumo usar maior Mas o certo é pequenininho, sim, bonitinho Tá É um substrato que não retém umidade É seco Sem perigo de poder ser raiz Vai ficar muito tempo encharcado Tá Não tem problema Tá Esse aqui eu tenho que coar ele Porque Está com pó O resto que sobrou no saco Está com muito pó Então eu tenho que coar ele e preparar mais Tá Sempre brita, carvão E tijolo Eu não utilizo pinos aqui Tá Somente isso Tem um outro aqui Também Esse aqui já está um pouco misturado Que eu joguei um restinho de tijolo com carvão aqui Mas também é um substrato bem sequinho Tá Mildinho Esse aqui inclusive é que você dá para usar no vaso No Cachepô Se eu for bem fechadinho Aquele vaso Aquele é miudinho Bem miudinho Eu não sei falar qual é o material desse substrato Mas ele tem carvão aqui Tem uns gravetinhos no meio dele aqui Eu não sei também se tem casca de macadâmia Alguma coisa do tipo Tá Tem um substrato também que eu compro Aqui Esse aqui eu compro É Não é muito em conta Mas Quando eu vou plantar no vaso Eu compro Desse substrato aqui Tá E tem um outro aqui Também que é a brita A pedra brita 1 Ela tem que ser lavada Aqui ela não está lavada ainda Porque O restinho que estava ali E ela está sem lavar Eu tentei que apanhar mais ali Para me preparar Eu só preparo ela quando eu vou Quando eu vou fazer algum replante no vaso Que eu preparo ela Tá É um substrato também que não Não retém muita umidade Né Eu não sei que a pessoa Misture muito esfagno Musgo no meio Para poder segurar mais umidade Mas do contrário não Molhou Parou Cortou a rega E seca rápido Dá tempo de secar Até a próxima A rega É lógico que você não vai regar De manhã Meio dia e de tarde De manhã e de tarde A noitezinha Sempre Após o O pôr do sol Tá É um substrato bom E eu aqui não preciso falar muito Que o meu chão Tem muita brita Se faltar eu vou no chão E lavo ela Tá Então esses são Alguns dos substratos Que eu vou mostrar mais Para vocês aqui Parar de pause vídeo Pause vídeo e corte E aqui eu tenho Bolacha Também É Brauno Esse aqui tá Eu não tenho ela Para plantar em tronquinhos Só que vou ter ela em bolacha Assim no momento Tá A madeira boa também Que Que retém muito Não retém umidade Tá Uma planta de acordo Com o tamanho dela aqui E plantar Certo Não acontece fácil Não tem perigo de Ah Daqui 3 anos Eu tenho que trocar Não Se quiser plantar Se a planta for do tamanho Daí Eu gostar Vai ficar aí Como se diz A eternidade Sem problema algum Tá Também outra E tem alguns tronquinhos aqui E tem uns de café Que eu tava preparando Para fazer cachepô Esse aqui é sanção Todos Acho que todos já conhecem A melhor madeira que tenha Tem uns aqui Que É café Tá Esse daqui são café Uns aqui Pra ter preparado Para poder fazer cachepô Se eu já cortei ele Aqui Dessa forma Aqui assim Para fazer cachepô Tá Com madeiras próprias O café Vai ter uma durabilidade menor Do que o sanção O café vai durar Aí 3 anos 3 anos e poucos Mais ou menos Tá Mas Tem uma boa durabilidade Pelo menos pra mim aqui Porque eu tenho O café Aqui fácil A gente tem produção de café aqui Então eu consigo É Até todo ano Se for preciso de trocar Lógico que isso não vai acontecer Mas É Eu tenho aqui facilmente Pra quem tem É uma ótima opção Uma ótima madeira Também As orquídeas Amam O Tanto o tronquinho Quanto O cachepô De café Tá Já tem até um pronto Aqui Tá Ó Esperando só a planta chegar Pra gente Aparecer Pra gente plantar Tá Esse aqui De café Tá Vai durar aí Pra mim aí Uns 3 anos Esse tronquinho Esse cachepô Aqui Tem outros aqui De De Madeira 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 Lei Né É Angelim pedra Tá Tem uma boa durabilidade Também Tá Isso aqui Vai durar um pouco mais Que eu não sei Né A durabilidade A madeira De durar aí Próximos 10 anos Né Tem uma boa durabilidade E já tem uma porção Dele aqui Pronto Que eu já fiz Os desenhinhos Diferente Que eu mesmo fiz Inventei aqui Joguei na cabeça E Desenhei Tá Pronto Uma planta pequena Mas dá pra Ela ficar aí um bom tempo Tem aqui Uma outra bolacha Aqui Uma outra madeira Isso aqui foi cortado Via de lá Rachou É Isso aqui é pingo de ouro Gente Aquela cerca-viva Que a gente faz Veio de quintal Jardinagem Essas coisas assim Tá A madeira também Própria pra orquídea Eu tenho ali já Plantado um tronquinho Que deu super certo Bastante raiz Pronto Enraizou Brotou bem Então Cortei a ave Velha ali E aproveitei a madeira Pra fazer bolacha Tá Essa aqui é uma delas Também boa E tem aqui Cachepô de Sansão Vê se a gente acha Como aqui Aqui o cachepô de Sansão Também É madeira Que vai ter Uma boa durabilidade Tá Sansão Ou saber